...que atua diretamente sobre o processo dentro de uma malha de controle. Lembrando, então, que na malha de controle nós temos medição, comparação e ação de controle efetuada pelo controlador e essa ação de controle, então, é implementada pelo elemento final de controle que nós estamos vendo com mais detalhes, então, aqui nessa unidade. E o principal elemento final de controle é a válvula, pelo menos para a indústria química, e por isso que a gente está dando mais ênfase, então, às válvulas. Nós falamos a respeito das partes que constituem uma válvula, descrevemos as diversas partes e também apresentamos as características de uma válvula, como, por exemplo, ar para abrir, ar para fechar e as características de vazão, da abertura da válvula em relação à sua linearidade ou não linearidade. E nós vamos prosseguir, então, na aula de hoje, vendo as válvulas mais comuns, descrevendo as válvulas mais comuns. E, inicialmente, então, as válvulas podem ser divididas em quatro categorias principais. As válvulas de bloqueio, as de controle, as de retenção e as de segurança. Cada uma dessas quatro categorias com funções distintas. As válvulas de bloqueio têm como objetivo, como o próprio nome diz, interromper o escoamento ou o fluxo e, geralmente, trabalho, então, ou na posição completamente aberta ou completamente fechada. São do tipo ON9. E os três principais tipos de válvulas de bloqueio são as válvulas de gaveta, solenoide e a marcha. Já as válvulas de controle, como o próprio nome diz, elas são destinadas a atuarem dentro de uma malha de controle. E nós temos quatro representantes principais. A válvula do tipo globo, diafragma, borboleta e agulha. As válvulas de retenção, elas têm como objetivo impedir o retorno do escoamento ou do fluxo ou fazer com que o escoamento ou fluxo se dê apenas num sentido. Isso é bastante importante do ponto de vista de qualidade de processo e também, de um certo modo, de um ponto de vista de segurança. A qualidade impedindo, por exemplo, que uma solução de limpeza que passou através de uma tubulação, que ao término do seu escoamento, ela retorna, então, misturando com matérias-primas e com produtos. Isso é muito comum na indústria de alimentos, periodicamente passar soluções de limpeza, soluções antissépticas, etc., numa tubulação. E as válvulas, por exemplo, de retenção têm o importante objetivo de impedir que essas soluções, que não são nem matéria-prima nem produto, entrem em contato com essas duas classes de produto. E o quarto grupo que nós temos são as válvulas de segurança propriamente ditas, que atuam, geralmente, impedindo uma sobrecarga de pressão. Então, atuam principalmente em vasos pressurizados, por exemplo, uma caldeira, e elas têm a função de que, se a pressão subir a um nível muito crítico, elas abrem automaticamente. Semelhante ao que a gente tem numa panela de pressão. Uma panela de pressão, quando a gente a coloca no fogo, em que se faz vapor, pela ebulição da água, quando a pressão dentro da panela atinge um determinado valor, a própria pressão do vapor empurra a válvula e há um certo escape de vapor. Isso seria um tipo de válvula de segurança, aquela que a gente tem numa panela de pressão. Vamos ver um pouco mais em detalhes as principais válvulas com a função de controle, né? Desses quatro grupos aqui, o mais importante para a gente aqui nessa disciplina são as válvulas que atuam com a função de controle e que a gente vai dar uma ênfase um pouco mais nela. Aqui aparecem mais alguns tipos que podem ser divididos em dois, conforme nós vimos lá no início da aula da semana passada, que nós temos válvulas com a chamada hacha linear, em que o corpo da válvula recebe, então, aqui o obturador e o obturador desloca-se no sentido, então, linear, de cima para baixo. E nós temos esses três tipos aqui que são os principais representantes desse primeiro tipo de válvula. E as válvulas de hacha rotatória, nas quais, então, o corpo da válvula recebe o obturador e esse obturador, ao invés dele deslocar linearmente, ele gira, então, abrindo ou fechando a passagem do fluido e aqui nós temos os principais tipos que a gente vai detalhar um pouco aqui na sequência. Então, a válvula de gaveta, que é uma representante, válvula do tipo linear, por quê? Porque na válvula de gaveta, então, a gente tem aqui a hacha, realiza esse movimento de subida e de descida e, ao subir ou descer, então, nós teremos essa parte interna que entra em contato com o fluido, possibilitando que mais escoamento ou menos escoamento se dê, então, através da tubulação. E aqui a gente tem a vista axial, a vista como se a gente tivesse, aliás, a vista transversal, né? Nós estamos olhando em paralelo à tubulação. A gente está caminhando aqui em paralelo à tubulação e está enxergando a válvula na direção transversal. Então, aqui a válvula está completamente fechada, a válvula de gaveta, e aqui ela está completamente aberta. E a gente pode perceber que, ela estando completamente aberta, a perda de carga é muito pequena, e que ela praticamente permite todo o orifício da tubulação ficar exposto. E é uma válvula, então, que ela geralmente é utilizada para finalidades de abertura completa e fechamento completo, então, geralmente usada em controle zonof, né? Liga e desliga. É um tipo de válvula bastante comum. A queda de pressão é muito pequena, se não desprezível, quando ela está completamente aberta. E ela é utilizada em todos os tipos de serviços ou situações para fluidos. Fluido sendo somente um líquido ou um líquido com pequenos sólidos em suspensão ou com uma quantia maior de sólidos em suspensão, ela não tem restrição para esse tipo de fluido. Proveu uma abertura e fechamento fácil pelo seu mecanismo, porém lento, devido a esse processo, então, de subida e de descida ser um processo relativamente lento. E, como já dissemos, é um movimento linear, né? De cima para baixo. E na representação no P&I, nós temos, então, todos esses aqui são possíveis símbolos para a válvula gaveta. O nome em inglês dela é gate válvula. Um pouquinho diferente, né? Válvula de comporta, né? Alguma coisa assim, que seria a tradução literal. E aqui nós temos, então, o ícone tanto para a válvula sem nenhum tipo de mecanismo aqui de abertura e de fechamento, quanto de abertura e fechamento manual, que é exatamente essa aqui que está apresentada na figura, né? Então, é essa válvula aqui. O ícone no P&I seria esse daqui. Às vezes, também, ele pode ser representado aqui completo, essa parte aqui, não só de um lado, mas completa. Aqui já seria uma válvula de gaveta com acionador pneumático, aqui elétrico e hidráulico. E aqui uma válvula de gaveta para fins de amostragem, para retirada de amostra. Então, são três e três, seis ícones diferentes, todos para a válvula de gaveta, dependendo do tipo da válvula de gaveta para ser representado no P&I. Antes da gente passar para o próximo tipo, que vai ser a válvula globo, então, a gente vai ver um pequeno vídeo que mostra para a gente essa válvula de gaveta em mais detalhes. É um vídeozinho bastante interessante, porque mostra o processo da gente desmontar a válvula. Então, aqui a gente está vendo a válvula, no sentido que a gente está caminhando com a tubulação. Aqui está o flange da válvula. Esse flange da válvula, então, ele se encosta no flange da tubulação e aqui é onde os dois vão ser parafusados para fixar, então, a válvula na tubulação. E aqui, então, a gente vê que ela está completamente fechada nessa posição aqui. Esse é o corpo da válvula. São anéis de vedação. Essa é a parte que vai subir e descer, conectada na haste. São gachetas. As gachetas também têm a finalidade de prevenir vazamentos. São materiais, geralmente, poliméricos que têm essa finalidade, então, de fazer o contato entre duas partes metálicas, selando esse contato e impedindo vazamentos. Esse é o castelo dela. Vários pequenos acessórios que são mostrados ao longo do vídeo que têm essa finalidade, têm a finalidade, geralmente, de permitir uma melhor conexão, impedir vazamentos e fazer alinhar as partes móveis, fazer com que elas se movimentem sem jogo. e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Está o encaixe do castelo no corpo da válvula. E, finalmente, o volante, nesse caso uma válvula manual, né, de abertura e fechamento manual. Então, a válvula está completamente montada, pronta para ser fixada na tubulação, usando, então, esses flanges dela. Ela está completamente fechada nessa situação e completamente aberta. A gente percebe, então, que como ela depende desse mecanismo de subir e descer, né, desse deslocamento axial, por isso que ela é um pouco demorada nesse processo de abertura e de fechamento, o que nós falamos aqui, né, que ela tem uma abertura e fechamento fácil, porém lento, que é uma vantagem e uma desvantagem dela. Bom, o próximo tipo de válvula é a válvula globo e não confundir com válvula esfera, que também a gente vai ver na sequência. Embora o nome, tanto em português quanto em inglês, né, globo e esfera, para a gente são, as palavras globo e esfera na língua portuguesa são quase sinônimos, mas em termos de válvulas, são válvulas completamente diferentes, então, não confundir uma com a outra. Então, inicialmente, aqui a gente tem a válvula globo, que tem, então, esse mecanismo aqui de atuação, em que nós temos, então, uma válvula também de abertura e fechamento manual, e aqui a gente percebe que ela já coloca uma perda de carga bem maior na tubulação em relação à válvula gaveta, por conta da existência, então, aqui do assento, onde o obturador que vai subir e descer, também é uma válvula linear, ele vai se encaixar, então, aqui nessa parte do corpo da válvula, que é o assento da válvula, nessa figura aqui fica mais fácil, então, a gente vê. O que está em preto aqui são partes metálicas, que fazem parte do corpo da válvula, partes metálicas fixas, e aqui o obturador, então, que em subindo e descendo, à medida que ele sobe, ele vai abrindo a válvula, e quando ele desce e se encaixa aqui no assento, a válvula está completamente fechada. E à medida que ele vai abrindo, então, o escoamento se dá fazendo essa trajetória aqui. E como essas partes aqui são partes fixas, é a perda de carga que eu falei que ela coloca, então, na tubulação. Aqui a gente tem a tubulação com o seu escoamento pleno, o seu escoamento máximo, mas essas partes fixas aqui, então, da válvula, elas restringem toda a vazão que está nessa parte aqui da tubulação, vai ter que passar por esse orifício agora aqui, isso coloca uma perda de carga na válvula. E aqui nós temos a descrição das principais partes dessa válvula. Então, aqui, por exemplo, o corpo, que é essa parte aqui, as vias ou conexões aqui, a sede ou assento, que é onde o obturador aqui vai se encaixar, o volante, o castelo, gachetas, que são dispositivos aqui de vedação, porca de vedação, o fluxo do fluido, o escoamento do fluido quando a válvula está completamente aberta e aqui, mostrando em 11 aqui, que é essa linhazinha aqui um pouco mais clara, a posição do obturador com a válvula completamente fechada. E aqui embaixo, a posição, então, do volante quando ela está completamente fechada. Essa válvula, a válvula globo, é a que tem maior uso na indústria e ela é uma válvula de controle, como a gente tinha visto aqui anteriormente, uma válvula de controle do tipo linear. A origem do termo, por que ela chama de válvula globo? É devido à forma aqui do seu obturador, junto com o corpo da válvula aqui, que é aproximadamente esférica, mas não é completamente esférica, como a gente pode ver bem claro aqui nessa figura. Ela é usada para iniciar, para parar e para regular a vazão de um fluido, então ela opera em todas as faixas e requer controle da vazão e prevenção de vazamentos. Pela existência de muitas partes móveis que ela tem, então aqui o uso, por exemplo, das gachetas, e o encaixe aqui do obturador com a sede, ele pode se tornar deficiente quando essa sede aqui está com a presença, por exemplo, de incrustrações ou está oxidada, geralmente na oxidação vai formando um material esponjoso, o material metálico vai ficando esponjoso, isso pode fazer então que a vedação aqui não seja perfeita. E comparado com a válvula do tipo gaveta, é uma válvula já um pouco mais cara, devido a ser uma válvula mais sofisticada em termos do seu mecanismo de funcionamento. E do igual modo a válvula gaveta, que tinha vários ícones, esses então são os ícones da válvula globo, então percebam que em todos eles, exceto nesses daqui, nos quatro primeiros aqui, todos eles, exceto quatro, na verdade metade deles tem esse ponto cheio aqui, quando está na atuação então de válvula numa tubulação linear, aqui a gente percebe que a tubulação está fazendo um ângulo de 90 graus, e aqui é uma válvula do tipo agulha, é uma válvula globo, mas do tipo agulha que é uma válvula globo especial para controle muito preciso, principalmente de gases. e nessas quatro primeiras aqui, então, é com abertura e fechamento pneumático, motorizado hidráulico e aqui manual, se a gente comparar com o ícone da válvula de gaveta, então o símbolo mais simples que a gente tem é a válvula gaveta, a globo já fica com esse, já tem esse ponto aqui no meio. Aqui está uma válvula globo em funcionamento numa tubulação, também conectada à tubulação através de flanges, aqui a gente vê o flange da válvula, parafusado aqui no flange, um pequeno pedaço da tubulação aqui que tem dois flanges também, e aqui conectado no flange da tubulação propriamente dita. Uma válvula globo, então, com a atuação pneumática de movimento, então, de atuação pneumática, como a gente pode perceber pela figura aqui. E antes da gente passar para a válvula esfera, que é a irmã da válvula globo, vamos ver também um pequeno vídeo mostrando a válvula globo. que é a válvula globo. Aqui fica muito claro, então, também a questão da perda de carga. Então, essa parte aqui da válvula é uma parte fixa, é aquela parte metálica que vai permitir que o assento se dê aqui nessa parte de baixo, onde vai encaixar o obturador. Então, essa parte aqui mesmo, a válvula estando completamente aberta, aqui não dá para saber se está completamente aberta ou fechada, para isso a gente teve que olhar na direção de baixo aqui, para ver se o obturador está aqui encostado no assento ou não. Mas dá para a gente perceber, então, que mesmo na situação, vamos supor que se ela estivesse completamente aberta, o fluido vai enxergar sempre isso aqui como obstáculo. Então, o escoamento que estaria dando em toda a tubulação, com esse diâmetro aqui, quando chega na válvula, ele vai ter que se dar apenas nessa parte aqui. Então, a válvula insere essa restrição grande aqui no escoamento. Aqui está o corpo, então, da válvula. Cachetas de vedação, haste. E esse é o obturador dela. Castela. Castela. Aqui também é uma válvula manual, então, o volante. Aqui a gente tem o outro lado da válvula, o lado da saída dela. No qual a gente pode ver aqui que o obturador está completamente encaixado no assento. Então, à medida que ele vai subindo ou descendo, então, ele desce até um ponto, que seria até a metade aqui do diâmetro, onde está localizado o assento do obturador. Aqui está na posição, então, completamente fechada. Então, aqui na visão de X-Men, de raio-x, a válvula está completamente fechada. E aqui a restrição que eu disse, então, do escoamento. Teoricamente, o fluido poderia preencher 100% dessa parte aqui da tubulação, mas quando ele chega aqui na válvula, vai ter essa restrição aqui e ficar praticamente metade do diâmetro. Na medida que ela vai abrindo, começa, então, o escoamento, passando aqui pelo assento da válvula. Aqui ela está completamente aberta e fechada. É aquilo que eu falei. Se houver aqui incrustações, depósitos de sólidos aqui, ou oxidação com formação de metal esponjoso, esse encaixe aqui do obturador do assento não vai ser perfeito. Então, ela mesma estando completamente fechada, pode haver vazamento aqui na tubulação. Então, essa é a válvula globo. O tipo seguinte que a gente tem é a válvula de esfera, que, ao contrário da válvula globo, que tem um plugue que não é completamente esférico, mas lembra um pouco a esfera e tem movimento linear, agora a válvula de esfera vai ter um movimento rotativo. E essa parte que seria equivalente ao obturador é praticamente uma esfera, só que uma esfera vazada. Então, aqui a gente está vendo uma válvula que está completamente aberta. Por quê? Porque essa parte aqui, então, é que se insere aqui dentro do corpo da válvula e ela gira nesse sentido, no sentido rotativo. Então, quando essa parte aqui vazada da esfera está alinhada com a tubulação, a gente tem que ela está completamente aberta. E quando ela gira a 90 graus, daí essa parte cega aqui da válvula é que fica alinhada com a tubulação em que ela está, então, completamente fechada. E em posições intermediárias, então, a gente tem escoamento parcial. É uma válvula também bastante utilizada na indústria e também de utilização doméstica. Esse é um tipo de válvula bastante usado em jardins, por exemplo. ou também em outras partes da casa, mas principalmente em partes externas, em que a gente tem essa posição, então, aqui que ela está completamente aberta, que é justamente essa aqui, a parte vazada está alinhada com a tubulação. e quando a gente gira aqui para 90 graus, completamente fechada e ângulos entre 0 e 90 graus, então, uma situação semi-aberta ou semi-fechada. Para ela sair da posição de 100% aberta e 100% fechada, a gente tem um movimento de rotação de 1 quarto, 90 graus. Usa um disco na forma de bola para parar ou iniciar o escoamento. Ela possui uma ação rápida, tanto de fechamento quanto de abertura, né? Porque é um giro, ao contrário da válvula globo e da válvula gaveta, que dependia de ela subir ou descer, que é um pouco mais lento. É menor e mais leve do que a válvula de gaveta, de mesmas dimensões e capacidades, e pode trabalhar com fluidos viscosos, corrosivos, abrasivos, além de gases e de vapores. Porque o próprio movimento rotativo da esfera, no caso, por exemplo, de fluidos abrasivos, fluidos que têm sólidos em suspensão, esse próprio movimento de rotação acaba inibindo a ação desses sólidos em suspensão. E aqui a gente tem, então, os ícones para a representação no P&I, então, da válvula de esfera. E também, como as demais, a gente tem um pequeno vídeo mostrando, então, as partes que compõem essa válvula. O nome em inglês, então, é bálvula de esfera. Aqui, então, a gente tem uma situação que ela está completamente fechada, ou seja, a gente está vendo a parte não vazada, a parte cega da esfera. Então, 100% fechada. A gente vê que o corpo dela é dividido em dois, justamente para permitir a inserção da esfera. Ao contrário da válvula globo, que o assento era colocado na posição horizontal, na válvula de esfera, o assento dela é na posição vertical. Tchau. 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 E, finalmente, o mecanismo de acionamento da válvula. Tchau. 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 aberta. E aqui podemos ver também que nesse caso aqui, semelhante à válvula gaveta, a perda de carga na tubulação é muito pequena. Então essa foi a válvula esfera. A válvula seguinte que nós temos é a válvula marcha, em inglês é plug, marcha, é uma válvula que lembra um pouco o mecanismo de funcionamento da válvula esfera, aliás é até bastante semelhante, a diferença é que ao invés de ser uma esfera que faz o papel de um plug, é um dispositivo cilíndrico. Então essa é a principal diferença entre a válvula marcha e a válvula de esfera. Elas geralmente trabalham as válvulas marcha completamente abertas ou completamente fechadas, então também para controle ao nobre. Elas têm obturadores com esse formato cilíndricos ou cônicos, ou cilíndrico-cônicos, como é o caso aqui, de uma pequena diferença de diâmetro inferior e superior, e também elas são giradas no interior aqui do corpo da válvula, na rotação de um quarto de volta para controlar o escoamento. E qualquer espuma ou partícula que adere à bucha são removidas pelo próprio movimento de rotação do macho, resultando de uma ação autolimpadora, o que ocorre também na válvula esfera. E esses são os símbolos no P&I para a válvula plug, a diferença está nessa partezinha interna só aqui. Essa não temos vídeo para ela, a válvula plug. Não é uma válvula, quer dizer, tem até vídeos, às vezes for procurarmos no YouTube, mas não é tão importante assim para a gente mostrar aqui dentro do tempo da aula. A válvula seguinte que nós temos é a válvula borboleta, tradução literal, em inglês é butterfly. E aqui a gente tem o exemplo de uma válvula borboleta usada no controle de entrada de água de uma geradora de energia, de uma turbina para geração de energia. Então, é um tipo de válvula que se presta a controle também de grandes vazões, como a gente pode ver aqui. E também é uma válvula rotativa, tal qual a esfera e a plug. Então, a gente tem essa parte que é fixa no corpo da válvula e ela apenas gira em relação à tubulação, num movimento de um quarto, um movimento rotativo de um quarto também. E ela também é usada para parar, regular e iniciar o escoamento. Então, ela pode operar em todas as posições, desde completamente fechada, completamente aberta e em posições intermediárias. E é uma válvula leve, a gente pode ver pelas próprias características aqui da figura, e de fácil instalação e manutenção. E aqui a gente tem, então, os ícones para esse tipo de válvula, a válvula borboleta. E também um pequeno vídeo mostrando as suas partes internas. Como dá para a gente ver, pela figura, uma válvula bastante compacta. O corpo dela é muito menor do que das demais que nós vimos. O assento também na direção vertical. E o abdurador terá uma forma de disco. E o abdurador terá uma forma de disco. E o abdurador terá uma forma de disco. Posição completamente fechada. Essa, utilizando um atuador elétrico. Principalmente quando a gente pensa numa tubulação de um diâmetro muito grande, um atuador manual, depende de um motor elétrico. Caso contrário, ficaria impossível a abertura e fechamento dela manualmente. Completamente fechada. Em termos de perda de carga, a gente percebe que ela tem uma perda de carga bem menor do que a válvula globo, por exemplo. Mas, já tem uma certa perda de carga, porque o fluido está enxergando essa parte aqui que girou. Então, em relação, por exemplo, a válvula esfera, ela tem uma perda de carga um pouquinho maior, mas bem menor do que a perda de carga de uma válvula globo. O próximo tipo de válvula que nós temos é a válvula de diafragma, em que a principal característica dela é ter a presença, então, desse material sintético, aqui, geralmente material polimérico, que é um diafragma, fazendo, então, com que o obturador dela não entre em contato direto com o fluido. Aqui, então, é a parte que o fluido da tubulação vai escoar. Então, à medida que ela descer, é uma válvula também de movimentação linear, em que ela descer e, aqui, se encostar completamente aqui no que seria a sede dela, essa parte, o obturador, então, vai mudando aqui de sentido, né? Virado completamente para cima, virado completamente para baixo, e é sempre o diafragma que entra em contato com o fluido. Para que que ela é utilizada? Para, por exemplo, fluidos corrosivos, fluidos altamente viscosos, fluidos com sólidos em suspensão. Por quê? Porque nessas três situações, né, corrosivos, muito viscosos ou com sólidos em suspensão, ou a presença aqui do diafragma, então, inibe que esses três tipos de fluidos aqui entrem em contato com a parte móvel da válvula aqui, protegendo, então, essa parte móvel da válvula. Tem, então, como vantagem um baixo custo, uma total estanquiedade, né, uma restrição completa ao escoamento quando ela está completamente fechada, já que, sendo esse diafragma aqui um material polimérico, isso faz com que o processo aqui de vedação seja bastante eficiente. E é uma válvula de fácil manutenção, pelo fato que essas partes aqui, as partes móveis, não ficam em contato direto com o fluido, né. Mas tem a desvantagem que o diafragma, em geral, é de neoprene ou de teflon, ele limita a temperatura do fluido, né, pela questão de ser um material polimérico, então, tem um limite superior de temperatura, pode passar aqui pela válvula sem comprometer, então, o diafragma. E aqui também estão os ícones para a utilização no P&I da válvula de diafragma. E essas, então, foram as válvulas de controle. Nós temos alguns outros tipos de válvula, que também são bastante utilizadas e importantes, né, como a válvula antirretorno, que eu falei que é uma das principais utilizações, né, na indústria de alimentos, para impedir o retorno de uma solução sanitizante, por exemplo, numa tubulação, mas não só nessa situação. Há situações em que a gente não quer que parte da tubulação entre em contrato com outras partes do processo, e esse tipo de válvula, então, impede que o fluxo se dê no sentido contrário, que poderia colocar dois fluidos que não poderiam entrar em contato ou em contato. Então, é um tipo de válvula relativamente simples, nada mais é do que um tipo de portinhola, né, aquelas que a gente usa para controlar a entrada e saída de patches em casa, que a gente vê em filmes norte-americanos, em que a gente tem, então, uma portinhola que é fixada na parte superior aqui, e o próprio fluido empurra, então, essa parte aqui da válvula, né, o disco da válvula, fazendo com que ela abre. E se o fluido tentar retornar, o próprio movimento de retorno do fluido faz com que o disco se encaixe aqui no assento e ela se feche. Então, por isso que ela chamava de uma válvula antirretorno, né, para impedir o retorno. Então, a função dela é evitar a inversão da vazão ou do escoamento, né, em tubulação, e ela abre só no sentido de escoamento da tubulação e fecha automaticamente se a direção da vazão se inverter. E na representação do P&A, a gente vê aqui que está expressando exatamente isso, né. E em inglês é check valve, né, válvula de, tradução literal, válvula de checagem, mas em português a gente traduz como válvula antirretorno. Um outro tipo de válvula que a gente tem, que também não é válvula de controle para fins de controle, em malha de controle, mas é uma válvula de controle. Se a gente pensar na pressão de um equipamento que pode sofrer uma sobrecarga de pressão, como, por exemplo, uma caldeira, são as válvulas de segurança. Então, aqui, quando a gente fala que ela é uma válvula de controle, porque ela alivia a pressão, mas não é no sentido de controle em estar numa malha de controle. Por quê? Porque ela é uma válvula que faz o controle da pressão, mas ela não está dentro de uma malha de pressão. Então, a rigor, ela não é uma válvula de controle. A gente chama válvula de controle aquelas válvulas que estão dentro de uma malha de controle. Daí, o mais correto é chamar, então, de uma válvula de segurança ou válvula de alívio. A gente chama válvula de segurança quando a função dela é fazer a segurança de um equipamento de um tanque de armazenamento de gás e uma válvula de alívio quando é de armazenamento de líquido. E, em inglês, então, vai ser safety valve, no caso de gases, e relief valve, no caso de alívio de líquidos. Aqui a gente tem uma figura mostrando a parte interna da válvula e aqui ela já assentada num processo. Então, o que nós temos aqui? A gente tem, por exemplo, um tanque. Esse tanque, ele pode ocorrer uma sobrepressão nele, como, por exemplo, uma caldeira. e o que acontece? Se essa pressão aqui no tanque aumentar muito, ela empurra, então, essa parte aqui da válvula, ela contrapõe-se à força da mola aqui, então, empurra essa parte aqui da válvula, permitindo com que parte do gás ou do líquido saia aqui por essa parte, aqui por essa tubulação lateral aqui. Exatamente idêntico ao que a gente tem na panela de pressão, só que a panela de pressão é um mecanismo muito mais simples, não tem a presença dessa mola aqui, e é só a própria força peso que empurra ali o dispositivo, aquele que gira da panela de pressão para baixo, e quando há uma pressão suficientemente alta na panela, a pressão do vapor equilibra com a força peso, no caso da panela de pressão, permitindo o escape dos gases, no caso, o vapor d'água. Então, na panela de pressão, a gente tem uma válvula de segurança. E aqui uma... aqui são representações pictóricas, aqui uma foto real de uma válvula de segurança, então, instalada aqui no equipamento, que está aqui embaixo, e aqui em ocorrendo, então, é em ela fazendo o alívio do fluido aqui que estava ocasionando o excesso de pressão, esse fluido, então, sai por essa tubulação aqui. Se for um fluido que não... um gás que... ou um vapor que não tem problema em entrar em contato com a atmosfera, né? Não for tóxico, não for poluente, etc. Vai, então, para a atmosfera essa tubulação. Caso contrário, vai para um tratamento adequado ou para o flare para ser queimado, que é aquela tocha que a gente tem. Aqui o ícone, a gente até já tinha visto lá quando a gente viu os piendais, em vários piendais aparecia esse ícone aqui. Então, isso é uma válvula de segurança, uma válvula de alívio. E a função dela qual que é? Proteger tanto uma tubulação quanto o equipamento de um excesso de pressão. Ou também de uma... Seu contrário, de uma pressão muito baixa, dela, em vez de fazer o alívio, ela vai permitir a entrada. E a abertura dela é automática por meio desse dispositivo físico que é essa mola aqui. ela também pode sofrer abertura manual. O operador pode usar aqui essa haste aqui e fazer a abertura manual dela se desejar fazer esse alívio numa pressão ainda inferior àquela de abertura automática dela. E, portanto, ela não é usada em malhas de controle automático pelos motivos que eu já chamei a atenção. e tem um pequeno vídeo que mostra a sua atuação. Então, quando a pressão aqui no equipamento ou na tubulação na qual ela está instalada atinge um valor limite de projeto da válvula, essa pressão empurra esse mecanismo para cima, vence a força da mola e vai sair aqui por essa tubulação que conecta aqui à válvula. de a válvula. A válvula. A válvula. A válvula. A válvula. um dos testes que se faz inclusive em caldeira, quando se instala uma caldeira nova é justamente o teste de abertura e fechamento da válvula de segurança. você acha algum vídeo tem alguns vídeos aí no YouTube que mostram o teste em caldeiras. Então o que se faz nesse teste? Coloca a caldeira para entrar em funcionamento para gerar vapor sem permitir a saída desse vapor. Então a pressão vai subindo, subindo, subindo e chega o momento em que a válvula de segurança tem que abrir automaticamente. então esse é um teste justamente para saber se a válvula de segurança está funcionando porque numa situação real ela tem que abrir se uma pressão máxima for atingida. E claro que para isso tem todo um protocolo as pessoas não têm um determinado limite de circulação de pessoas etc porque se a válvula não funcionar um risco que se tem é do material que de fabricação da caldeira se romper e a caldeira explodir. Então a válvula de segurança ela é feita para entrar em funcionamento antes que o equipamento entre em colapso que ele exploda por exemplo pelo excesso de pressão. tinha um bem legal que eu tinha visto há um tempo atrás que ele inclusive mostrava várias coisas que não se pode fazer nesse tipo de teste por exemplo a presença de operadores muito perto da caldeira então era um exemplo de de como não que não se deve fazer o teste de segurança esse aqui mostra um tanque novo estava sendo alimentado com água não é esse aqui é um teste hidrostático mas não não é com válvula de controle válvula de segurança ah esse daqui é uma gravação bem amadora mas dá para a gente ver então essa situação então que coloca a caldeira para gerar vapor e não permite a saída para justamente a pressão ir aumentando e até atingir o nível crítico para ver se a válvula de segurança está funcionando ou não é o momento então que ocorreu o acionamento da válvula de segurança isso aqui é o que não poderia ocorrer as pessoas estão praticamente encostadas aqui na caldeira não é fumaça é vapor d'água que está sendo descarregado nesse caso como é vapor d'água não precisa da válvula de segurança fazer a descarga aqui numa tubulação levar para para uma outra para uma outra área você pode jogar para a própria atmosfera aqui desde que não seja uma situação de risco é claro que você não vai colocar essa saída aqui numa válvula de segurança no nível aqui que possa atingir uma pessoa que esteja passando por aqui isso faz um barulho muito grande então aqui uma observação desse vídeo é que a válvula está aprovada ela funcionou quando devia funcionar mas em termos aqui de normas de segurança esse teste está completamente reprovado porque ele vai contra todas as normas de segurança de teste de estanquedade de caldeiras principalmente em relação aqui à presença das pessoas muito próximas aqui da caldeira e podemos também perceber que elas estão tampando o ouvido que significa que elas não estão utilizando EPIs de proteção contra excesso de ruído de poluição sonora então são dois flagrantes aqui de como não fazer proximidade de pessoas a um equipamento em situação de risco e expostas a um ruído excessivo sem a presença de EPIs dos equipamentos de proteção individual adequados bom a simbologia em P&I nós já apresentamos junto com cada válvula para facilitar e quando a gente fala em válvulas de controle uma característica em válvulas em geral não só válvulas de controle mas também em válvulas de controle uma característica muito importante de uma válvula é o que se chama CV da válvula CV é o RG dela é a certidão de registro dela o que que significa então o CV de uma válvula ele por definição ele é a quantidade de água a 60 graus Fahrenheit medida em galões que passa numa determinada restrição em um minuto com uma perda de carga com uma perda de carga de um psi então uma válvula de um CV significa o que? que essa válvula então se ela estiver operando a 60 graus Fahrenheit passa um galão por minuto nessa válvula e esse um galão por minuto que passa gera uma perda de carga de um psi da mesma forma uma válvula de dois CVs é uma válvula que a 60 graus Fahrenheit deixa passar dois galões por minuto e gera uma carga de um psi então isso é a definição universal do que que seja o CV de uma válvula e pra que que esse CV serve? então esse CV é um valor tabelado pra cada válvula e é um valor obtido experimentalmente é óbvio que a gente encontra na forma por exemplo de tabelas ou de softwares basta pesquisar no Google que serve pra gente fazer o dimensionamento de válvulas escolher o diâmetro da válvula adequado pra uma determinada demanda da válvula como que se encontra então esse CV esse CV é o parâmetro que a gente vai passar na hora de adquirir a válvula eu necessito de uma válvula de tanto CV então a gente tem que encontrar esse CV considerando a percentagem de curso da válvula aqui tá errado aqui é curso não custo o curso da válvula significa então de desde 10% aberta até 100% aberta ou quase completamente fechada até 100% aberta então a gente tem que escolher pra uma determinada abertura da válvula vamos escolher 50% de abertura da válvula e pra uma válvula que tenha diâmetro de orifício por exemplo 12,7 milímetros então eu venho 12,7 milímetros com 50% de abertura então uma válvula tem que ser uma válvula de 3,12 CV então uma válvula que permite então 3,12 galões por minuto a 60 graus Fahrenheit gerando uma perda de carga de 1 psi e assim sucessivamente então pra vários diâmetros de orifício e também de tamanhos de uma válvula de meia polegada 3,4 e assim por diante então pra cada tipo característico de válvulas são blocos de fabricação industrial padronizado o tamanho da válvula com diferentes diâmetros de orifício então levando a diferentes CVs dependendo da da percentagem de curso que a gente escolher que vai ser aquela que se espera que ela vai ficar a maior parte do tempo e além de válvulas quais são os outros elementos finais de controle de maior interesse na engenharia química então claro que nem só de válvulas vivem os elementos finais de controle embora seja válvula seja o principal mas a gente tem também motores elétricos que é um elemento final de controle importante e que é utilizado dentre outras situações para acionar uma bomba aqui no caso uma bomba centrífica com motor elétrico aqui também para acionar compressores sopradores etc então uma bomba é um mecanismo instalado numa tubulação para imprimir pressão num líquido e para isso então ela depende de um mecanismo giratório de um rotor que gira na sua parte interna e esse rotor é acionado por exemplo por um motor elétrico fazendo com que esse rotor aqui pode girar com uma rotação maior ou menor e quem vai fazer isso então vai ser o motor elétrico então o motor elétrico vai receber o sinal do controlador que vai então enviar o sinal para ele para fazer com que ele então gire mais rápido ou mais devagar fazendo com que a pressão que está adicionada então aqui ao fluido seja maior ou menor dependendo da rotação então do motor elétrico por isso que o motor elétrico é um elemento final de controle também uma válvula solenoide é um elemento final de controle é uma válvula tão específica que ela está fora do conjunto das válvulas que a gente viu que ela é uma válvula geralmente de dimensão bem menor do que as de utilização industrial mecanismo dela é a presença de um eletroíma esse eletroíma então ele pode estar energizado ou não e a depender então ele estando energizado ou não ele ele estando energizado por exemplo forma então um campo magnético e ele atrai para a parte superior aqui o diafragma ou pistão ele não estando energizado o pistão desce então é uma válvula do tipo liga-desliga ou on-off os dumpers que são mecanismos de controle de vazão de ar também é um elemento final de controle dependendo se ele estiver mais aberto ou fechado tipo uma veneziana a gente tem então através aqui desse mecanismo que recebe o sinal aqui do controlador permitindo com que a passagem de ar aqui seja maior ou menor ar que pode por exemplo alimentar o mecanismo de queima por exemplo de uma caldeira ou em outra utilização qualquer do ar e outros elementos finais de controle ainda que a gente pode encontrar por exemplo cilindros pneumáticos cilindros hidráulicos principalmente em linhas de montagem contadores e relés controle em linhas de produção servomotores ventosas motor de passo etc são outros elementos finais de controle que podem também estar dentro de malhas de controle e para nós finalizarmos então essa unidade vamos ver então o que significa o controle por faixa dividida ou controle split range por que que está localizado aqui porque está relacionado a controle e está relacionado à presença de dois elementos finais de controle conectados a um único controlador então o que se chama controle por faixa dividida ou split range é a situação em que a gente tem um único controlador e esse controlador envia o sinal de controle para dois elementos finais de controle com a seguinte característica é a válvula aqui a gente tem então a válvula A e aqui a gente tem a válvula B então uma válvula de pressão válvula de controle de pressão aqui a gente tem um controlador indicador de pressão então aqui a gente tem uma medida de pressão aqui nesse equipamento um separador e essa pressão então é enviada para esse controlador e esse controlador envia o sinal para essas duas válvulas aqui que regula a vazão nessas duas tubulações, com a finalidade de controlar a pressão aqui nesse equipamento. Se esse controlador aqui falhar, ou essas duas válvulas aqui falharem, permanecerem fechadas e não puderem ser abertas, então a pressão aqui vai aumentar, pode aumentar no nível crítico, por isso que tem essa válvula de segurança localizada aqui em cima, olha o ícone aqui da válvula de segurança. Então, aqui é a situação que ela vai entrar em funcionamento se houver falha numa dessas duas aqui. Então, o que acontece? O controlador envia o sinal de controle para a válvula A. Essa válvula A pode sair então da posição completamente aberta para a situação de completamente fechada. Quando ela atinge essa situação de completamente fechada, a válvula B entra em cena e vai então da situação de completamente fechada, que ela estava para a completamente aberta. Ou seja, a gente consegue com um único controlador mandar o fluido ou para o processo 1 ou para o processo 2, de modo excludente ou simultâneo, dependendo da abertura e de fechamento de cada uma delas aqui. Então, a gente pode regular a quantia de vazão que vai para o processo 1 ou para o processo 2, essas duas válvulas aqui utilizando, então, recebendo a instrução do controlador. Então, a saída do controlador aqui de 0 a 50% está toda alocada à válvula A e de 50% a 100% a válvula B aqui. Então, nessa configuração aqui, está configurado que elas operam de modo excludente, ou seja, 50% da saída do controlador está alocada para a válvula A e os outros 50% para a válvula B. Aqui nessa figura, a gente tem uma outra situação também de um controle split range. Por quê? Porque a gente tem um único controlador acionando dois elementos finais de controle. Também a situação de duas tubulações, só que uma de saída e uma de entrada, ao contrário dessa aqui, que eram ambas de saída. Então, aqui a gente tem um controle de pressão em um vaso. O objetivo aqui é controlar a pressão nesse vaso, então, por isso que a gente tem aqui esse transmissor de pressão, que envia o sinal aqui de modo elétrico, analógico para um controlador e indicador de pressão, compara o sinal da pressão lida com o setpoint e toma uma ação de controle, enviando essa ação de controle para uma válvula de controle de vazão e aqui a 1B e aqui a 1A. Em quais situações? Então, a válvula de admissão de gás e a válvula de exaustão de gás. Então, à medida que a pressão vai subindo e saindo do valor desejado, se distanciando do setpoint, a válvula de admissão vai fechando. Caso a admissão esteja completamente fechada e a pressão ainda esteja subindo, o que acontece? Então, o mesmo controlador manda o sinal para a válvula B entrar em atuação, para ela abrir para diminuir a pressão aqui. Então, é uma situação que o controle da pressão não conseguiu ser feito manipulando somente essa vazão aqui de admissão do gás. E daí por isso, então, também a possibilidade de controlar a vazão de exaustão do gás. Então, o único controlador, dois elementos finais de controle, controle por faixa dividida, produção em português, ou split range, que é o nome que se dá a essa estratégia de controle, então, em inglês. E aqui um terceiro exemplo de um controle de faixa dividida, ou split range, controlando um reator. O objetivo aqui é controlar a temperatura nesse tanque aqui. E essa temperatura, então, é controlada como? Manipulando duas válvulas, uma válvula de entrada de água de resfriamento, o cooling water, e de vapor de aquecimento. Então, dependendo se a necessidade é aquecer ou resfriar, aqui o fluido que está aqui dentro do tanque, então, o controlador, então, ele mede-se a temperatura, então, aqui nessa parte que é a camisa do tanque aqui, que é uma parte externa aqui, já que tanto a água de resfriamento quanto o fluido não entram em contato com o fluido que está dentro do tanque propriamente dito, então, aqui é um encamisamento, e a temperatura, então, aqui é medida, manda-se o sinal para o controlador, e esse controlador, então, envia o sinal ou para a válvula de controle da água de resfriamento ou de vapor, de modo excludente também. Então, de 0 a 50% da ação do controlador, ele está controlando a válvula de aquecimento e nos outros 50% a válvula de resfriamento, já que aqui, então, a gente está na situação em que a temperatura, por exemplo, passou do ponto desejado, então, entra em ação a ação de resfriamento. Então, assim, a gente encerra essa unidade de elementos finais de controle, na qual nós vimos, então, quais são os principais elementos finais de controle. Desses principais elementos de controle, o mais principal de todos, disparadamente, são as válvulas de controle, que a gente detalhou, então, vendo desde as diferentes partes de uma válvula de controle, os tipos de ações de válvulas de controle e as principais válvulas que a gente tem, que vimos hoje. E com essa possibilidade de, também, dois elementos finais de controle receber a instrução de um único controlador, então, no que se chama de controle split range, ou de faixa dividida. É isso, então, pessoal. Alguma dúvida? Alguma pergunta? É isso, é isso, é isso? É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. O que é isso, é isso? O que é isso?